Vou mostrar aqui essa novilha que está perto de Paris. Essa novilha já fez um ano que a gente comprou ela. Está começando a amoljar. Acho que mais uns dois ou três dias. Está parindo. Vamos ver aqui se é um bezerro março ou uma fêmea. Essas novilhas chegaram aqui do tamanho dessas garrotas que estão aqui. Do lado dela aqui. Vamos ver aqui o que é que vai ser. Vai ser uma bezerro ou um bezerro março. Vou me posicionar melhor aqui para ver se eu consigo pegar o bregalo aqui. Está bem cheio. Acho que vai ser mesmo daqui uns dois dias. Esse aí é um garrote em touro puro. Ele está fazendo dois anos agora em abril. Essas garrotas aqui quando chegaram não podiam nem me ver. Aí hoje já está andando perto delas. Quase encostando nelas já. Elas não podiam ver ninguém. Quando elas iam, a pessoa parece que estava vendo assim um bicho. Isso aí. 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 Tchau. Tchau.